De triste com pelo, bombinha formosa, de corpo pensado, Criama morena, de roxaromano, muraca de ampeira, de ojo na quadro, se vai com vinilhos, cartelha e amparo, se parta da marcha, na paz de chanjeira, o sauna e o mar, tu nunca se paro, na terra de guerre, tu nunca o liguevo, de tonso aqui, tu nunca Maria, benita a campo, pastora de liga, tu nunca amarrado, na Nostra Maria, tu nunca o liguevo, que viva essa vida, tu nunca o venida, o mundo queira, Que spenda a batera, dentro de burra, Que fã de mangueira, e não diga Cante carrapati, e carriçal Cante mangueira, lá na pátiga Delita mangueira Barracho rompera, e salto a mangueira E riscela guerra, e subi com o pelo Cuspido mangueira, e funda lanciada E muito contatera, e filha bonita Com o pelo a terra, e chora simida E chora simida, tipo amanecido A lua é a mangueira, e continuo a vida E tudo simida